Falta gás em boa parte do Brasil e a situação deve demorar para voltar ao normal. A previsão é de que leve uma semana. Enquanto isso, as pessoas têm que se virar para conseguir fazer a comida. Cliente que chegou bem cedinho teve sorte. Atravessou a cidade de carro e comprou os últimos botijões. Até três só, acabou. Quem está sem gasolina vai atrás de gás de cozinha a pé mesmo. Dois botijões de gás, os dois vazios. Os dois vazios. E agora? A gente vai ver como nesse país. No depósito da revendedora, na Casa Verde, Zona Norte, o telefone toca, mas ninguém atende. Por aqui, não adianta nem insistir. Só tem botijões assim, olha, vazios. E o pior é que não tem nem previsão do retorno do estoque. A cada dez pontos de venda no país, nove estão fechados. A Associação Brasileira de Revendedores de Gás diz que a situação é caótica. Em casa não tem mais gás? Não, agora eu vou fazer um fogo de lenha. Lenha? É. Na crise é o jeito? É, pode crer. Os caminhões continuam estacionados nos bloqueios. E essa é a maior dificuldade nesse momento. As distribuidoras têm gás de cozinha para oferecer. Mas nas estradas, os caminhões de GLP não rodam. A gente não sabe quando vai chegar. Realmente, está complicado. Mesmo que os caminhões sejam liberados nas estradas, o abastecimento levará de cinco a sete dias para voltar ao normal. Situação preocupante. Acabou em casa? Acabou. E agora? Agora vamos ver se acha por aí, né? Onde tem, né? Esse carro de entregas de gás não vai rodar tão cedo. O motor fundiu porque o tanque estava cheio de gasolina adulterada. A crise que está aí, o pessoal está vendo os gatos por lebre fazer o quê, né?